Oi gente, meu nome é Ana Cecília e hoje eu vou fazer uma resenha crítica do livro Sancelogia Crítica do Esporte de Walter Braz. Primeiro eu queria falar que esse autor não coloca questões no livro que façam com que a gente pense é isso ou é aquilo. Ele coloca situações, pensamentos para que a gente possa refletir, questionar sobre o que está sendo lido. Não que seja aquilo que ele quer que a gente pense ou aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Pelo contrário, durante o livro acontecem vários pensamentos de filósofos diferentes, tanto opiniões diferentes, não é sempre a mesma opinião, é o mesmo assunto, porém sempre com opiniões diferentes, contrárias. Então, o livro ele é dividido em 10 capítulos, todos com, assim, tendo a educação física, o esporte como um tema principal, porém, sempre tratando de questões diferentes. Eu vou falar de alguns capítulos, assim, mais importantes que a gente pode discutir. O primeiro capítulo chama A Gênese do Esporte Moderno. Nesse capítulo, o capítulo começa falando sobre como era o esporte antigamente, como ele era praticado, como ele era praticado e como foi acontecendo a transformação do esporte. E aí que entra também a parte dos filósofos. Alguns falam que a gente pode considerar que a evolução tem a ver com os tempos antigos. Tipo, tem uma linha que segue e outros falam que não, que o esporte agora é completamente diferente do que foi. Então, e também tem a questão que agora o esporte tem se tornado uma mercatoria. Que eles usam o esporte como uma mercatoria para você vender o esporte, assim, conquistar a mídia. Então, isso se tornou uma coisa muito diferente do que era antigamente, porque antigamente nem se ouvia falar. Então, antes, o esporte não tinha uma repercussão tão grande quanto é hoje. E alguns filósofos são a favor da mídia, assim como outros não são. Acho que isso foi uma coisa ruim, que não foi bom, mas dando a minha opinião, eu, na minha opinião, acho que sim, foi uma coisa boa para o conhecimento de muitas pessoas que ficam sabendo todos os dias aí de motoridades novas, que se interessam. Então, para mim, isso foi uma coisa boa. Outra questão que envolve esse capítulo é que fala que antes o esporte era levado como algo simplesmente só de lazer, que é o que eu já disse. Que era feito espontâneo mesmo, era algo de lazer, que as pessoas chegavam do trabalho e iam jogar, praticar esses esportes motorizados. E depois, com a urbanização, que foi o motivo do esporte ter tido essa transformação, o esporte passou a ser algo de competição, que as pessoas tentavam cada vez mais melhorar e aperfeiçoar, e com isso surgem várias revoltas. No segundo capítulo, a gente vai ver sobre as críticas pioneiras ao esporte. A gente vai ver que, apesar do esporte ter sido bem simples no início, sempre houve críticas. As críticas não são recentes. Desde antigamente, havia críticas. E o que surgiu foi que o esporte, surgiu o assunto que o esporte corrompia a espontaneidade. Ou seja, não era, ah, eu vou fazer esporte porque é uma coisa que eu gosto. Não. Como ele se tornou uma coisa assim que as pessoas faziam pela mídia, porque estava famoso agora, deixou de ser uma coisa espontânea, que a pessoa fala, eu gosto de você. Não, vou fazer isso porque está na moda. É isso. Se a gente for parar para pensar um pouco, realmente faz sentido. Porque quando o esporte perde sua essência e passa a se tornar um negócio apenas competitivo, ele realmente perde as suas espontaneidades. Aí a gente vai agora para o quarto capítulo, que é o corpo disciplinado. O corpo disciplinado, nesse capítulo, é bastante interessante, pois fala sobre o esporte e o corpo, que é um assunto assim que tem várias opiniões diferentes. Não sei se a minha opinião foi a mesma do autor do livro. Eu concordava em algumas partes, porém em outras não. Porque lá falava, no livro fala muito sobre como o esporte, ele influencia no corpo. Ou seja, se você é uma pessoa gordinha, você não pode fazer educação física. Se você é uma pessoa gordinha, você não pode praticar esporte. Então, eu não concordo muito nisso. Eu acho sim que a educação, que o esporte influencia um pouco, mas não é o que se toma conta, porque se a pessoa realmente quer fazer aquilo, ela vai fazer independente do corpo dela. E no capítulo 5, a gente tem o esporte e a refletição cultural. É o bordeiro. Ele toca bastante no assunto da desigualdade social, que é um assunto que o esporte era bastante polêmica, porque a gente não sabe ao certo se ele influencia na desigualdade social. Mas a gente pode dar alguns exemplos, que é como pessoas que têm uma classe social mais alta. praticam alguns esportes que algumas pessoas, as classes sociais mais baixas, não têm condições de praticar. Por exemplo, num condomínio fechado, onde praticam tênis ou uma academia mais sofisticada. Nos últimos capítulos, o livro fala sobre a relação entre o esporte e o Estado. Ele fala muito sobre como o Estado, o porquê que o Estado intervém. Aí tem vários motivos, que é a qualidade de vida, a sociedade, a saúde. E ele reforça muito que o Estado dá devida atenção ao esporte. Então, resumindo, eu achei o livro muito interessante e tem um valor muito bom para quem se interessa pela área e para quem vai se formar na área. é um nível muito bom para quem deseja ter uma visão mais crítica do assunto.